Nos 5 anos em que a gente tem o Manual do Homem Moderno, a pergunta que mais fazem pra gente é O que é ser um homem moderno? Hoje, em parceria com a marca de sabonete Senador, a gente veio te responder essa pergunta Mas antes, eu quero saber de você, na sua opinião, o que é ser um homem de verdade? Com o passar dos anos, o homem deixou de ser um conceito fechado e pré-definido E parou de seguir tudo aquilo que tentavam enfiar goela abaixo dele Da mesma maneira que é questionável a existência de uma verdade verdadeira A existência de um único conceito de homem de verdade é mais questionável ainda Porque afinal de contas, o que realmente importa é você ser quem você quer Contanto que você não agrida as pessoas ao seu redor Um homem é fruto daqueles caminhos que ele decide seguir É mais fruto ainda de todos os caminhos que ele decide se desviar também Você não precisa resolver todos os seus problemas na porrada E você, muito menos ainda, precisa ser sempre o dono da verdade Tudo bem você seguir um modelo tradicional do que é ser homem Assim como seu pai e seu avô seguiam Contanto que você que tome essa decisão E tudo bem também você ser aquele cara que cuida um pouco mais do corte de cabelo Ou da roupa que veste Não importa Ser homem é mais do que aceitar o que os outros querem que você seja É aceitar quem você realmente é Ser homem hoje em dia é estar sempre em evolução É buscar independência pessoal e financeira É saber que você não precisa estar sempre em conflito com os outros Muito menos com o sexo oposto Só para se sentir melhor por causa disso Ser homem é encontrar aquela paz que te faz dormir bem no fim da noite Um homem de verdade é um cara que inspira todo mundo ao seu redor Com a sua segurança de viver É aquele cara que banca todas as suas escolhas Não importa o que as outras pessoas digam É o que você tem que se sentir melhor por causa disso Uma marca que entendeu muito bem o que é o seu móvel moderno foi a Senador Os caras prepararam uma nova linha de produtos para os mais diversos perfis de homens Além disso, eles acabaram de passar por todo um redesign de sua linha de produtos Tendo como inspiração as barbearias de hoje em dia E o mais legal é que eles são uma marca genuinamente masculina e de alta qualidade E além disso, eles acabaram de passar por um redesign de toda a sua linha de produtos Por exemplo, eu recebi aqui uma caixa com todos os sabonetes da nova linha Senador Tem aqui o Classic, tem o Country, tem o Platinum O Sport, eu acho que o Sport deve ser a cara do Filomeno, daquele homem das lutas Adora sair na mão no Muay Thai E tem o que eu achei a minha cara, Dom Ramon Seduction Com certeza esse daqui é o que mais convida comigo, é o que eu vou usar Bom, como você viu, tem os mais diversos tipos de sabonete E eu tenho certeza que um desses vai agradar o seu perfil Esse foi o nosso vídeo contando o que é ser um homem hoje em dia E eu quero saber de verdade O que você acha que é ser um homem nos dias de hoje Comenta aí pra mim Aproveita e curte, compartilha e se inscreve no nosso canal Valeu!